E aí, Fran Cardoso tá me chamando ao vivo, vamos lá pro Água Verde mais uma vez. Cê tá então agora no Terminal Oeste, eu tô vendo a Academia ao Ar Livre, tem praça de esportes ali pra praticar basquete e tudo mais. Conta o que vem pela frente, hein? Quando é que vai inaugurar, vai entregar o Terminal aí Oeste, hein, Fran? Vamos lá então, Rodrigo, com as informações atualizadas. Primeiro que eu descobri que não vai mais ter Terminal Oeste, tá? A plaquinha lá na frente, a gente não vai conseguir mostrar agora, mas a placa diz Terminal da Água Verde. Então, né, claro, fica na região Oeste, a gente pode continuar falando aí, né, Terminal Oeste, mas o nome então vai ser, de acordo com a placa, Terminal da Água Verde. Mas a gente já ia falar um pouquinho mais do Terminal, porque na verdade essa área ao lado do Terminal, que fica também dentro da rotatória, que vai ser inaugurada a previsão pra este domingo, dia 26. Eliezer Raulino mostra um pouquinho do que tem na praça. Então, eles estão finalizando aqui ainda a instalação da Academia ao Ar Livre. Lá na frente ali tem a pista de skate, tem também uma quadra lá onde dá pra jogar basquete, aqui um campinho de areia. Vai ter uma área para os cãezinhos. Uma área dessa também tá instalada ali naquela praça da antiga fábrica das Gaitas Ehring, né? Então, os cãezinhos também vão ter o seu espaço aqui e ali mais à frente, então, uma área para as crianças. Cuidado aí, Eliezer. Pronto, pronto, que o pessoal aqui ainda tá ajustando. Então, previsão pra inauguração desta área de lazer, dia 26, domingo, inclusive com várias atividades, várias ações sendo realizadas ao longo do domingo. Inclusive, vai ter feirinha aqui, né? Vai ter uma feirinha pro pessoal, pra população aqui da Yohanov, da Guilherme Perner, da General Osório. Pessoal que mora aqui nas Redondezas poder vir e já usufruir deste espaço. E, inclusive, a gente conversou com o prefeito Mário Hildebrandt sobre essa inauguração, também sobre o terminal. A gente vai ouvir agora primeiro o que ele tem pra falar e depois eu trago mais novidades. Vamos ouvir. Nós tivemos grandes desafios em relação ao Terminal Oeste, de sabores em relação à empresa anterior, mas a nova empresa desenvolveu bem o trabalho. E nós estamos conseguindo entregar pra comunidade, no dia 26, às 9 horas da manhã, esse terminal. E não só o terminal, toda uma área de lazer pra aquela comunidade, uma pista de skate pros nossos jovens, ou seja, ampliando as ações. E no dia 26 nós vamos ter lá uma área de lazer pra essa comunidade, várias atrações, vamos ter feirinhas também ali instaladas, ou seja, vai ter durante todo o dia uma programação especial pra toda a comunidade de Blumenau, em especial pra região oeste da cidade. Pronto, então a gente tem aí o prefeito Mário confirmando o dia 26, então, a inauguração desse espaço que está ali ao meu lado. E aqui agora, mostra lá, mostra lá, pra até o pessoal se ambientar, né? Ali, General Osório passa por lá e essa área vai estar liberada, portanto, no domingo, com feirinha e tudo, pra galera já começar a curtir um pouquinho mais essa área, né? Que estava parada, fechada há muito tempo. Agora temos novidades sobre o Terminal Oeste, porque aqui já tem as placas instaladas. O próprio prefeito Mário confirmou pra gente que há uma previsão da inauguração do terminal, aí sim, efetivamente, do transporte público passar por aqui. Na semana seguinte, nesse domingo, portanto, inaugura a área de lazer, aqui ao lado. E no domingo seguinte, possivelmente, então, dia 2 de abril, este terminal passa a funcionar. A gente tem aqui, ó, placa de desembarque, né? A gente, claro, os trabalhadores aqui estão descansando no horário do almoço, tá, gente? Então, a gente só vai aqui passar, mas eles estão no horário de descanso deles. Ó, placa de desembarque, daí a gente tem as linhas que vão passar por aqui. São 8 linhas, 32, que passa pela Água Verde, 300 e 320, também velha via Johanoff. Lá na frente, 308, 704, 902, que é o loteamento Primavera. Agora eu vou pedir pro Eliezer vir pra cá, Eliezer, porque uma linha é nova. A linha nova tá desse lado aqui, ó, 905 Leite Trevo. Tem ali, ó, 901, aqui é 32, né, que passa ali pelo, ó, fonte Proeb, vai vir até aqui, portanto. Eu acho que essa 32, inclusive, ia até a velha, né? Aqui não tá a terminal da velha, será que então ela vai vir só até aqui, vai ter essa mudança? Vamos descobrir. E aí a linha 300 e 320. Mas o importante que eu quero passar pra vocês é o seguinte, essa linha Leite Trevo vai ser a nova linha. Ela vai atender, portanto, os loteamentos Pamplona, Vila Rica, Água Branca e essa de Queiroz. De acordo com a assessoria da SMTT, informações que a gente, inclusive, vem tendo, né, ao longo aí dos meses que fala com os secretários, né, as pessoas responsáveis pela operação desse terminal, é de que 8 mil pessoas passem por esse terminal. Mas, né, o primeiro mês vai ser de adaptação. Por quê? Por exemplo, das oito linhas, sete já funcionam, né, mas elas vão ter agora o trajeto passando por esse terminal. Então, claro, também é uma adaptação das pessoas. Às vezes, em vez de elas irem até o terminal da velha, elas param aqui, não vão pra velha e já vai pra outro caminho. Tudo isso, claro, vai ser uma adaptação, sendo realizada no primeiro mês de operação do terminal, que, de acordo com o prefeito, é possível, então, a ideia, a previsão é que essa operação comece no dia 2 de abril. Tá bem arrumado, já tá bem organizado, já tem florzinha, já tem bebedouro, já tem aqui os bancos instalados. Vou dizer que tem muita coisa já pronta, porque a gente já viu a obra, né, sendo realizada. Quando a gente veio antigamente, ainda não tinha o telhado, ainda não tinha o calçamento todo feito. E tem muita coisa já pronta. Pode ser, pode ser que em menos de duas semanas aí o terminal esteja realmente pronto pra entrar em operação e, com certeza, vai beneficiar muitas famílias. É isso, então, esse domingo, dia 26, inauguração aqui da área de lazer pra toda a família. Vai ter aí várias atividades durante o dia, a partir lá do começo da manhã já. E aí a gente espera, né, que também nos próximos dias é a inauguração desse espaço. Mas, claro, né, Rodrigo e você que nos acompanha, a gente vai trazer tudo no balanço geral, bem certinho. É com você aí no estúdio. E aí E aí E aí